Se você tá aqui nesse vídeo é porque tá buscando mais informações sobre o Códigos Lucrativos. Quer saber se ele realmente funciona, se ele realmente paga? Pois, gente, eu tô aqui exatamente pra esclarecer as dúvidas de vocês. Estou utilizando Códigos Lucrativos e vim aqui pra compartilhar um pouco sobre a minha experiência com ele. Então fica aqui comigo, tá? Fica até o final desse vídeo, porque eu tô trazendo muita informação importante. E eu quero aproveitar esse vídeo também, viu, pessoal? Quero aproveitar pra deixar alguns alertas pra vocês. O primeiro alerta, que eu já vou deixando logo aqui de cara no começo do vídeo, é exatamente pra que vocês tenham muito cuidado com o local onde vocês vão tentar adquirir esse aplicativo. E eu tô falando isso, gente, porque infelizmente eu já vi relatos, né? Já vi casos de pessoas que não se certificaram, que foram até sites desconhecidos, colocaram seus dados em sites não oficiais e infelizmente acabaram sendo vítimas de golpes. Então muito cuidado, viu, gente? Muita atenção. O Códigos Lucrativos, ele tem um site oficial e ele só pode ser adquirido por lá. E como eu falei, tô deixando logo o link aqui abaixo pra que vocês possam ir lá, dar uma conferida com mais calma depois. Mas só depois, viu, gente? Calma, não vai lá agora. Calma que eu ainda tenho outras informações pra repassar pra vocês. E, gente, afinal, né? Agora, o que de fato é o Códigos Lucrativos? Como é que esse aplicativo funciona? Como é que a gente realmente consegue ganhar dinheiro com ele? Bom, gente, o Códigos Lucrativos é um aplicativo que foi desenvolvido através de uma inteligência artificial do Google e quando a gente acessa, a gente meio que se torna parceiro de algumas empresas. Então a gente começa a receber códigos, que são códigos de grandes empresas, e a gente vai realizar algumas tarefas com esses códigos. Gente, é tudo muito simples, tá? Tudo muito fácil. Ali pelo seu celular mesmo você vai realizando tudo. E eu acho que até uma criança, gente, de 10, 12 anos consegue realizar as tarefas que são propostas lá. E você vai sendo pago, você vai sendo remunerado por cada tarefa realizada. E falando em pagamento, viu, gente? É que eu sei que essa é uma dúvida de vocês também. O aplicativo, pessoal, ele paga tudo direitinho, tá? Não precisa se preocupar. O pagamento é feito sempre via Pix. Então assim que você solicita, de imediato o valor já cai ali na sua conta. E os pagamentos, pessoal, eles vão ocorrendo também de acordo com a quantidade de tarefas que você realiza com esses códigos. Então quanto mais tarefas você vai realizando, consequentemente maior vai ser no seu faturamento. Só que assim, gente, já que eu tô falando em faturamento, né? Deixa eu aproveitar pra deixar outra alerta pra vocês. Esse aplicativo, gente, o Códigos Lucrativos, não é um aplicativo que vai deixar vocês ricos, tá? Você não vai faturar aí 20 mil, 30 mil no mês, não. Se alguém falar isso, não acredite. Esse aplicativo, ele é um aplicativo de renda extra. Ele vai te dar uma ajuda financeira. Como eu falei pra vocês, eu estou utilizando esse aplicativo. Tô utilizando há mais de um mês. E, gente, ó, confesso a vocês que no final do meu primeiro mês de uso, eu fiquei muito surpresa. Eu fiquei impressionada mesmo com o faturamento que eu tive. E olha que eu não tenho muito tempo pra estar realizando as tarefas lá no aplicativo, não, viu, gente? Eu trabalho fora, então eu faço tudo só quando eu chego do trabalho ou no final de semana. E ainda assim, eu consegui ter um faturamento muito bom, gente. Deu pra eu fazer muita coisa. Deu pra eu pagar algumas contas, né, de casa. Deu pra eu comprar algumas coisas que eu estava precisando. Então, assim, o aplicativo, ele é incrível, tá? Se você tiver nesse apertozinho financeiro, ele é uma ótima opção. Ele vai te ajudar com isso. Mas, como eu falei, ele não vai te deixar rico, tá? Não tenha essa ilusão. Não crie essa expectativa. Ele é um aplicativo de renda extra. Inclusive, pessoal, depois volta aqui e comenta aqui embaixo, tá? Como é que está sendo a experiência de vocês pra gente saber. Diz aqui o que vocês estão achando, né? Se vocês estão gostando. E fala também pra gente quanto vocês estão conseguindo faturar, que é o que a gente mais quer saber. E, pessoal, essas aqui eram as informações que eu queria repassar pra vocês, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Como eu falei, estou deixando o link do site oficial do Códigos Lucrativos aqui abaixo, tá? É, adquirindo aí o aplicativo lá pelo site oficial, você adquire o aplicativo com segurança. E fora outros benefícios, porque você tem lá pelo site oficial, viu, gente? Direito à garantia, tá? Então, você pode fazer a aquisição do aplicativo, testar. E caso você não goste, né? Caso você não se identifique, o que eu acho muito difícil. Mas, caso ainda assim você não goste do aplicativo, você pode estar entrando em contato com o suporte. E pode estar solicitando reembolso do valor investido. E, gente, como eu falei, essas aqui eram as informações que eu queria repassar. Qualquer dúvida é só deixar aqui abaixo. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.